E você só vai ter certeza da sua salvação quando Cristo morar dentro de você. Cristo não é o batismo, é Ele morando dentro de você. O profeta fala assim que os desejos seus são totalmente do céu, totalmente do céu. Olha, irmãos, muita gente vai ficar para trás, tem muita gente, muita gente. Olha, o que a gente faz lembrar de Gideão, eu sei quantos mil eram, parece que era 10, 11, 11, 700 soldados. E você parou aqueles bons soldados, você é muito. Ali, a ponta faz três, faz três etapas do cristão, justificação é muito. Pode falar, esse covardado, manda o teu para casa. Deixar uns corajosos, que Gideão com o ancião, os covardes, manda o teu para casa. E voltou, parece que, eu acho que uns três mil, dois, não sei quantos, ficou pouco. Pode ir embora, covarde, vai tudo embora. Aí, justificação, santificação. A pessoa sentiu, tem muito aí, tem muito. Manda ele tomar água, que é tomar água, que nem cachorro, manda ele embora. E a maioria, o seu corpo parece, tipo, 300, pouquinho. A maioria abaixou e vendeu no campo. Os soldados, que estavam atentos com o inimigo, levaram água aqui, observando ninguém. Então, se for aquela água. Na justificação, ficou um monte. A maioria ficou na justificação. Na santificação, ficou um monte também. Na terceira, estava um pouquinho. Se nós pegarmos também, é uma passagem do deserto. É muita coisa. Os títulos, irmão, profetas, não falham. O velho pensamento é sombra do novo. Não pode falhar. Há uma grande massa de crentes na mensagem. Mas vão ficar a maioria. Vão ficar a maioria. Sabe por quê? Porque descansaram no batismo. Descansaram no título. Eu creio no profeta. Mas estão fugindo da sonda. Eu vou ler até acabar. Pode partir. Porque eu preciso ir para lá. O Éden de Satanás. Eu vou se tomar um tema. Um texto chamado de O Éden de Satanás. Coisa muito fraca para se dizer. E eu vou dizer para vocês. Eu estou armado para essa mensagem. Não tem jeito nenhum pastor chegar a mim para se falar errado. Olha que é a mensagem que eu. Entendeu? Eu disse lá que aquele evangelista se confortou comigo. Porque eu faço ensinar errado. Ensinar errado. Por isso que é uma massa de crentes fracas desviada. Porque foi ensinada errado. Irmão. Eu ensino você. Que você só precisa se batizar. Crê no seu profeta. Que essa revelação que eu tenho para você. É o suficiente no arrebatamento. Você relaxou. Automaticamente você descansou. Dizer para você. Que você não precisa buscar o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre você. Você relaxa. Pastor Mauro diz assim. Clame. Busque. Desespere. Peça a Deus. Para você. E peça para o seu pastor também. Não é verdade? Pô Gabriel. Peça para Deus. Encheve o seu pastor com o Espírito Santo. Porque se ele tem. A igreja tem. Se o pastor não tem. A igreja não tem. Não precisa clamar não. Não precisa esperar não. O Espírito Santo vai vir. Massa de crentes fracos. Tem um caminho. Ah, pode ser forte? Lógico, pode ser forte. Clame de Deus. Desespera. Desespera. Chora. O profeta fala assim. Mensagem. Necessário de nascer de novo. Ele diz assim. Entra na presença de Deus. Confesse todos os seus pecados. E se sinta tão pecador. Tão capaz de olhar para Deus. Porque quando você entra na presença de Deus. A santidade de Deus é tão grande. Tão grande. Que Ele vai desvelar o seu pecado. Ele vai desvelar o seu pecado. E se escutastão. Obrigado.